Estamos aqui mais uma vez, acabou de acabar, hoje Nerdbox, Caju Nerd também está aqui, mas ele está em outro plano, está na filmagem hoje, mas a gente vai assistir o que? Resident Evil, bem-vindo a Reconcípio. Bem-vindo, bom, bem-vindo mais ou menos, né? Bem-vindo mais ou menos. Bom, ele traz uma sensação, ele tenta trazer, pelo menos para mim, ele tenta trazer uma sensação de saudosismo, né? Pegar você pelo pé, pelo jogo, né? A arquitetura, que a gente comentou durante o filme, né? A arquitetura, ela traz um pouco daquilo do jogo, né? Lembra muito, né? Lembra muito, mas peca em muitas coisas, infelizmente, né? A gente estava falando que, infelizmente, ele peca em muitas coisas. Para mim, vou deixar algumas coisas que a Pamela vai falar, para mim, ele não vai pegar muito o pessoal da trilogia anterior, não vai pegar muito o pessoal da trilogia anterior, porque é uma pegada diferente, né? Dos antigos filmes, né? Isso. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E também não vai pegar tanto o pessoal fã do jogo, porque também tem algumas enroladas no enredo, né? Tenta trazer tudo muito de uma vez só do enredo, mas a minha opinião é essa. Atualmente é essa. Algumas coisas legais. Eles, assim, eles pecam muito na questão do efeito especial, por ser uma empresa grande, né? Que está, que produziu, que fez o filme, ela acaba ficando a desejar, se fosse uma empresa independente, estaria ok, né? Os efeitos. Mas como é algo grande, vem de uma empresa grande, acaba nos distraindo. Os efeitos nos distraem. Isso. E assim, as atuações não foram boas também. Não tiveram química, as pessoas pareciam, né? Eram amigos, trabalhavam juntos ali, se conheciam de anos, e você parecia que a pessoa tinha acabado de se conhecer. Não tem a questão do roteiro também, né? Ela é muito misturada mesmo. Muito corrida. Muito misturada, corrida. Porque, na verdade, eles tentaram trazer os dois primeiros jogos nesse filme aí. Só que ficou... Eles nem conseguiram contar direto a história do primeiro, nem conseguiram contar direto a história do segundo, né? Deixou bem muita coisa vaga. Porque o espaço de tempo não deu. Não deu pra contar. Exatamente. Uma coisa que você falou, Pamela, é os atores, né? Os atores. Os atores parecem passeando no filme. As pessoas estão passeando ali, né? Se conhecendo agora. Se conhecendo agora, parece, né? A gente não entende Sony, né? Já falou a questão da Sony. Não entende muito por que isso aconteceu, né? Tem cenas que você até quer se emocionar ou ficar ligado com o personagem, mas você não consegue. Não consegue, porque eles não têm química entre eles. Não consegue, não consegue. Não consegue. Até os mais famosos, né? Isso. Os personagens mais famosos do jogo, você fica ali... Você... Eles aparecem aqui. O Leon tá irreconhecido nesse filme. Mais uma vez, né? Porque nos filmes anteriores, eles trouxeram o Leon e eliminaram ele. É verdade. Eliminaram ele, assim... Ele quase não aparece. E nesse filme, ele também não souberam usar ele, né? É verdade. Ele tá muito, muito irreconhecível. Tanto é que uma menina, que ela é gamer, né? A gente perguntou... Ela até perguntou... E cadê o Leon? Cadê o Leon, gente? Cadê o Leon? Tá lá, tá lá. Passou no filme o tempo todo. É isso, gente. Eu acho que é isso. Acabou de acabar. Estamos aqui. Vai aparecer agora quem? Caju tá aqui. Fala, pessoal, então. Beleza? Só pra finalizar aqui, eu agradeço muito a nossa turma aí no Nerdbox, Pam, né? Tudo certo. Uma experiência bem legal, como esses dois caras já falaram. Tudo certo. Eles quiseram ser tão fiel aos games que colocar um gráfico de PS2, simplesmente. Mas não é isso, né, pessoal? Então compartilha aí, deixa aí a sua curtida. Divulga aí o Nerdbox, que o trabalho desse cara tá fenomenal. E Caju Nerd. Estamos aí. E aguarde para o Homem Aranha, beleza? Assim, a gente sente que o diretor, ele realmente teve um carinho com o filme, né? Foi. Ele quis... Com carinho excessivo. Não, ele quis trazer... Dá pra perceber que ele gosta, ele gosta dos games, mas infelizmente... Pelos detalhes, né? Pelos detalhes, pelo enredo, assim, que ele tentou fazer, mas infelizmente, mais uma vez, não deu certo. Não deu certo. Valeu, Sônia. Obrigado mais uma vez. Tchau. Acabou de acabar. Tchau.